A Pombagira Cigana é uma entidade espiritual que atua na Umbanda e no Candomblé, sendo uma mensageira entre o mundo material e o mundo espiritual. Ela é uma manifestação feminina de Exu, o orixá guardião dos caminhos, das encruzilhadas e da comunicação. Ela possui os conhecimentos e a magia da cultura cigana, sendo capaz de ler os oráculos, prever o futuro e desfazer feitiços. Ela também é dotada de uma grande beleza, sensualidade e poder de sedução, sendo especialista em questões amorosas e sentimentais. A Pombagira Cigana é regida por Oxum, o orixá do amor, da fertilidade, da riqueza e da beleza. Oxum é a dona das águas doces, dos rios, das cachoeiras e das fontes. Ela representa a força da vida, da criação e da maternidade. Ela é a mãe de todos os orixás e a protetora das mulheres, das crianças e dos necessitados. Ela é a senhora do ouro, do mel e das joias, simbolizando a prosperidade e a doçura. A Pombagira Cigana tem vários caminhos, ou seja, várias formas de se apresentar e de trabalhar, de acordo com a sua origem, a sua história e a sua missão. Cada caminho tem um nome, uma personalidade, uma vestimenta, uma oferenda e uma saudação específicos. Alguns exemplos de caminhos da Pombagira Cigana são Pombagira Cigana da Estrada é uma das mais poderosas e conhecidas, que gosta de trabalhar para o amor verdadeiro, para destravar negócios e abrir caminhos. Ela se veste de vermelho e amarelo, carrega uma rosa vermelha no decote e um punhal sob a saia. Ela gosta de receber rosas amarelas em rodovias largas para prosperidade e rosas vermelhas em estradas rurais para a sorte no amor. Ela não gosta de encruzilhadas, prefere os caminhos abertos. Sua saudação é Laroyer, Pombagira Cigana da Estrada. Pombagira Cigana a sete saias, é uma das mais solicitadas para casos de amores impossíveis, dinheiro e saúde. Ela se veste com sete saias coloridas e sete colares em volta do pescoço. Ela gosta de receber champanhe, frutas, flores e velas coloridas. Ela é muito sincera, direta e não gosta de brincadeiras. Pombagira Cigana da Figueira é uma das mais antigas e sábias, que atua junto a orixás detentores de muitos conhecimentos de mandingas e feitiços, como Mulu, Oxum, Ossain, Nanã, Exu, entre outros. Ela se veste de preto e vermelho, carrega um leque e um baralho cigano. Ela gosta de receber figos, vinho, pão e queijo. Ela é muito respeitada, misteriosa e discreta. Sua saudação é Saravá, Pombagira Cigana da Figueira. A Pombagira Cigana é uma entidade que merece respeito, admiração e gratidão, pois ela trabalha para o bem de quem a procura, desde que seja com fé, honestidade e sem maldade. Ela é uma guia que pode trazer muitas bênçãos, soluções e alegrias para a vida de quem sabe reconhecer o seu valor e a sua força. Ela é a Pombagira do amor, da magia e da liberdade. Ela é a Pombagira Cigana. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos como este. Um grande abraço e até a próxima! A Pombagira Cigana é um grande abraço e até a próxima!